Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais uma ideia maluca. E a ideia de hoje tem a ver com o seguinte, ó. Esse sensor aqui comanda esse ventilador. É, essa ideia vai de um inscrito aí. Maluca a ideia. Mas olha, juro, deu certo. Vamos lá então, que ideia maluca tá show de bola. Opa, 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 volta aqui, volta aqui antes da vinheta. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, não. Dá um joinha pra mim nesse vídeo e ativa também o sininho pras notificações. Agora, vamos lá. Bom, pessoal, essa ideia aí veio do Júlio César. Inclusive, ele ganhou um sensor também de presença aqui, de brinde, por ter dado uma ideia maluca. E eu já te convido também, se você tiver uma ideia maluca, não esquece de deixar aqui no comentário, não. Quem sabe você ganha prêmios também, ó. Ele falou o seguinte, foto dele pra mim na tela. Então, tudo bem com vocês? É o seguinte, moro em uma região muito quente. Queria propor o seguinte, daria certo ligar o ventilador no sensor de presença de iluminação? De forma que ao entrar no ambiente, o ventilador já ligaria automaticamente, né, nesse caso aqui. Então, a gente fez esse teste. Eu fui lá pra casa do Dudu, meu amigo, onde a gente instalou um ventilador há um tempo atrás. E fizemos esse teste. Vamos lá, vamos lá comigo lá pra gente ver o que é que ficou essa loucura aí. Pois é, pessoal. Então, missão dada é missão cumprida, né? Ideia maluca, ó, eu tô empolgado porque é o seguinte, deu certo essa tranqueira aqui. Eu achei que não dava, achei que a potência do ventilador com a lâmpada ia ficar, assim, complicado. Mas fiz alguns testes e acabou dando certo. Então, essa ideia maluca aí, ela saiu do papel. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que isso vai funcionar. Eu vou simplesmente chegar aqui e o ventilador vai ligar no mesmo momento aqui, assim que a gente chegar. O nosso sensor tá programado com 15 segundos. E lembrando que a gente tem aqui ainda o comando, né, de iluminação e também o comando do ventilador separadamente. A gente consegue ligar e desligar o ventilador e a lâmpada sem o uso do sensor. Mas eu vou fechar aqui, vou sair do quarto e aí vocês vão ver como é que a lâmpada vai acender. Aguenta aí. Ok, pessoal. Eu tô atrás da porta aqui, então vou abrir a porta agora pra gente ver, ó. Já acionou o nosso sensor. Olha lá. Ficou funcionando. E ele tem aqui, ó, 15 segundos que ele tá programado. Então eu vou fechar a porta aqui e vou ficar quietinho e daqui a pouco eu movimento novamente. Vamos esperar aqui 15 segundos a partir de agora pra ele acabar a contagem. Vamos ficar quietinho aqui, ó. Pronto, ele acabou de acionar. Tô falando até quietinho aqui, ó. Agora, mostra pra mim, Dudu, o ventilador lá desligado. Agora eu vou movimentar aqui, ó, pelas duas camas que vocês estão vendo aí, ó. Ele acionou mais 15 segundos. E ele tá funcionando com 15 segundos. Lembrando que você pode programar ele aqui para 10, 15, pode programar 15, 1 minuto. Quanto tempo você jogar necessário aí com o sensor direcionado pra porta aqui. Então, gente, eu achei o lugar de instalar ele aqui perto. Esteticamente não ficou muito bonito, deu pra vocês verem. Mas a gente tem modelos também com o sensor de embutinho em caixinha 4x2, esse modelo aqui. Que você pode instalar numa caixinha lateral do lado dessa aqui do comando. Então, gente, essa ideia maluca funciona. Agora, vou mostrar pra vocês o diagrama que eu usei pra ligar aqui. Um diagrama bem simples com o controle do ventilador e o sensor. E também vou falar sobre o que o fabricante desse sensor aqui falou comigo. O que ele acha dessa ideia maluca aqui. Vão comigo pra dentro do estúdio agora. Pois é, então viu que dá certo. Agora tem algumas coisas. A primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês aqui agora o diagrama de ligação, né, que eu usei. Esse ventilador aqui, eu já tô respeitando as cores dele. Esse diagrama de ligação foi simples, né. A fase que chegaria direto no ventilador, ela entrou primeiro no sensor e depois ela saiu no sensor. A ligação do sensor e o controle do ventilador permanece a mesma coisa. Então, eu só coloquei o sensor antes do controle do ventilador pra ele fazer esse comando. Tá bom? Uma coisa interessante é que não compensa ligar ele lá em cima junto com o ventilador. Porque, logicamente, o movimento da hélice vai fazer o sensor ficar ligado o tempo todo. E também, como vocês já sabem, quem não viu ainda, eu tenho um vídeo de sensor. Esse sensor aqui, ele é um sensor inteligente, multifuncional. Que você pode pôr o interruptor também pra fazer várias programações, como sensor de presença mesmo, como manter ligado, como timer. Então, isso aí vai dar asas à sua imaginação. Você pode aplicar ele de várias formas, né. Se você não viu aqui embaixo na descrição, tá o link do vídeo lá desse sensor inteligente. A instalação e todas as funções dele também, tá bom? Vou deixar um link também pra você que quer adquirir esse sensor. Se você quiser, aqui na descrição, você pode comprar ele. A gente tem um link pra você comprar esse sensor também e chegar diretamente na sua casa. Qualquer um dos modelos aí que você quiser, beleza? Pessoal, pra gente fechar aqui essa ideia maluca, eu liguei pro fabricante desse sensor e ele não me recomendou colocar ele ligado no motor. Apesar do motor ter a potência aí de 130 watts, com a lâmpada dá uns 150 watts mais ou menos. O sensor suporta 160 watts aí para lâmpadas fluorescentes, vamos dizer aí cargas indutivas. Então a gente fez a ligação, mas o fabricante não recomendou porque o sensor foi fabricado para iluminação. Então o sensor de iluminação pra ventilador dá certo, mas fica por sua conta aí, o risco é seu. Se você ligar, o fabricante não dá garantia pra ligar em ventilador aí, beleza? É isso aí então, o Ideia Maluca de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.